Hello Express! Beleza. Ok, então o que a gente vai ver nesse vídeo, né, para essa nossa primeira série não ficar sem código, né, que vai ser uma tragédia a gente tentar um pouquinho de código, nós vamos tentar fazer aqui um pouquinho, só uma gotinha de demonstração, até para que eu possa pedir uma tarefinha para vocês essa semana, e vocês derem uma esquenta muito boa aí, já nessa semana, certo? Então, como eu disse para vocês, eu vou utilizar aqui nas minhas demonstrações, principalmente o mundo JavaScript, certo? Então, o Express está aqui já com ele aberto, mas basta você colocar aí no seu Google Express, muito provavelmente vai cair nele logo aqui, se não cair aí, você vai dar Express.js e vai cair aqui nele também, certamente, certo? Então, ele é um framework, tem a tradução aqui, né, está até em português aqui, ele é um framework, ele é um micro framework, né, então ele é pequenininho, simples para você começar, não tem configuração, não tem nada, então você instala ele, configura uma rota e dá o play, né, via de regra é assim que ele funciona. Logicamente, quando a gente está fazendo, assim, ele começa sempre a dar um probleminha, né, mas dá certo, aqui não dá certo. Eu vou fazer aqui junto com vocês, e aí é bom que aqui também não vai dar certo de primeira, e aí a gente já vai vendo as paradas. Mas, antes disso, quem está fazendo aqui juntinho comigo, é necessário que você instale o Node aí no seu computador, certo? Então, você bota aqui Node no Google, eu botei errado, né, mas acabou aparecendo aqui. Você bota aqui o Node e faz a instalação, verifica como, enfim, não vou ensinar vocês a fazer a instalação, porque não sei, a gente segue sempre um roteiro aí, né? Então, você verifica e instala aí uma versão do Node no seu computador, configura ela bonitinha para que fique no terminal, é um programa como outro qualquer, você instala aí no Windows, no Linux ou no Mac, tudo bonitinho, certo? Você pode olhar aqui a documentação, ver como se procede com a instalação, como é que verifica tudo isso, tá bom? Então, para ver se está tudo certo, você abre aí o seu terminal qualquer, depois que você fizer a instalação, Node menos V, se está tudo ok, né, se o Node está funcionando, tudo bacaninha, tudo bem? Junto com o Node, muito provavelmente vai vir o NPM, o NPM é o gerenciador de pacote, quando a gente precisa instalar uma biblioteca, um framework, alguma coisa no projeto da gente, o Node, o NPM, o Node Packet Manage, ele ajuda a gente a fazer isso, fazer isso. Ele já vem junto com o Node, certo? E tem também o Yarn, o Yarn, ele faz a mesma tarefinha que o NPM faz, certo? Então, ele é um gerenciador de pacotes. Eu acabo utilizando mais o Yarn, no começo dos meus estudos lá de JavaScript, a gente utilizava bastante o Yarn e eu gosto bastante dele, mas eles fazem as mesmas, a mesma tarefa. Ele é mais rápido, parece, né? Ele é do grupo também lá da Facebook Company, né? Ele é lá do Facebook, do Yarn. Tudo bem? Tudo tranquilo. Então, feito isso, né, você instalou o Node certinho aqui no seu computador, já está tudo funcionando, está até aqui tudo bonitinho para que você possa instalar. O que não falta aí é tutorial na internet de como você instalar o Node aí no seu sistema operacional. Voltando aqui ao Express, vamos direto aqui ao ponto, né, para o nosso vídeo não ficar muito longo, a gente precisa criar uma pasta onde vai ser o nosso projeto, vai compreendendo o processo que o fazer fica mais tranquilo, né? A gente vai criar uma pasta que vai ser o nosso projeto e a gente entra nessa pasta e aí aciona o NPM ou Yarn para ele baixar o Express lá dentro. Olha, cara, essa pasta vai ser um projeto Express. Baixa ele aqui, né? Você dá um Yarn ADD, né, ou NPM, install, algo do tipo assim, para trazer ele, certo? O foco é você construir a aplicação. Esses pormenores, você aprende na documentação, você olha no Google, você vê um tutorial, você vê um curso. O importante é olhar o todo, né, qual é o papel que a gente está fazendo. Então, vamos aqui, né, deixa eu criar lá o MCadir. Eu vou criar aqui um IFPADS, IFPADS.2021.2, posso até botar assim, né, 2021-2, para ficar melhor. O nome da disciplina é internet, né? 2, internet 2. Beleza, isso é criar um diretório normal, como vocês já devem saber que a gente faz, né? A todo momento, 2021, underline 2, internet. Eu não vou criar, tá vazio aqui, não tem nada, né? Eu vou criar, você pode fazer isso via a interface de gerenciador de arquivo do seu sistema. Eu vou criar aqui agora uma pasta que vai ser o nosso projeto, né? Eu vou chamar de Hello mesmo, né? MCadir, Hello Express. É assim que se escreve. Se ele ver errado, não tem relevância. Beleza, eu criei aqui a minha pasta, tá aqui, eu vou entrar nela, Hello Express. Eu vou aqui para a documentação. Então, você cria um diretório, entra no diretório, beleza. Criei, né? Fiz o MCadir e entrei no diretório. Dentro do diretório, você vai pedir para inicializar aquilo como um projeto Node, né? Como um pacote Node, certo? Então, se for usando npm, você bota npm init. Se for utilizando o express, o yarn, não é o express, o yarn, você bota o yarn init. Ele vai fazer uma série de perguntas aqui, o init, assim como o npm. Ele até diz aqui na documentação, você deixa tudo padrão, você pode só mudar aqui a entrada principal do projeto para ser o index.js. Para que ele não me faça essas perguntas, eu digo logo sim para tudo. Yarn init sim e pronto. Ele já criou aqui o packet.json, né? Quem está chegando no mundo do JavaScript tem esse packet.json, onde tem configurações, quais são os pacotes que estão instalados, versões, coisas desse tipo, tá bom? Agora eu posso abrir essa minha pasta aqui no meu VS Code, tá? Eu posso abrir por lá, eu posso abrir por aqui. Para abrir direto no comando lá, deixa eu ver se eu consigo abrir. Está aqui, internet 2, né? Está aqui, hello express. O VS Code passou a apresentar essa perguntinha aqui, eu tiro logo sim. Tá bom? Beleza? Está aqui o nosso projeto, não tem nada aqui no nosso projeto. Tem só aqui esse packet.json, que é hello express, versão 1.0. Meu arquivo principal virou até o index.js. E essa licença aqui de permissão, enfim. Beleza, está tudo ok, tá? Vamos pedir agora para instalar o express. Se você utilizar o NPM aí, não o Yarn que eu estou utilizando, falando em Yarn, gente, instala esse Yarn versão 1.2.2, sabe? Versão mais estável. Eu acho que ele tem uma versão 2. Você acha facilmente o tutorial de como instalar ele? Bem simples. Agora instala o express no diretor app e salva na lista de dependências, né? Para instalar o express temporariamente, não inclua na lista de dependências. Significa esse save que ele vai ficar aqui, né? Vai listar aqui quando você botar o traço, traço, save. Aqui no nosso caso, eu vou botar Yarn add express. Somente express. Somente express. Então é isso que os gerenciadores de pacote fazem. Eles vão na internet, lá nos repositórios, e vão trazer aquela biblioteca, aquele framework para o nosso projeto, certo? Isso é a forma de se programar hoje em dia. É assim, tem um tempo que é assim, né? Mas é equivalente para o que a gente fazia, sei lá, no Maven, né? Lá no Java, lá nos anos aí para trás, tá bom? Mas todo mundo tem um gerenciadorzinho de pacotes. Beleza. Ficou legal. E aqui o nosso projeto, agora, ele tem, além do package.json, ele tem essa pasta node models, que é onde ele baixa essas bibliotecas e as dependências. Vocês viram que aqui não vai ter só o express, né? Vai ter o express e tudo que o express declarou que precisa, né? Mas o que foi instalado aqui foi o express. Essa pasta, essa pasta aqui, node models, ela é uma pasta que tende a ficar grande, certo? Ela fica grande, isso é uma presença de bibliotecas, fizer outro projeto também, vem para lá. E você pode apagar ela quando desejar, basta você rodar Yarn novamente, ou então npm install, se não estiver enganado, que ele vai olhar aqui no seu package.json, olha, observe aqui, olha, ele criou essa seção de dependências, ele está dizendo, olha, você vai, aqui esse projeto depende do express, nessa família aqui de versão, certo? Lá no node, ele explica, lá na documentação do node, como é que funciona essa questão de versionamento aqui, caso, para lidar com atualizações de versão, mas tudo bem, vamos adiante, né? Nove minutos. Feito isso, nossa meta é botar para rodar aqui uma aplicação express, certo? Beleza, está tudo bonitinho aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer como eu estou pensando. De cara a gente poderia só copiar e colar aqui, né? Mas vamos ver. Vou até preciso do express, a partir do express eu crio uma app, né? Então o express, eu crio uma instância dele, eu chamo o express, eu importo o express. Então a partir do express, eu crio uma instância dele, como se fosse uma instanciação mesmo, lá dentro da sua objeto. E a parte, que no caso aqui é via função, né? Que aí eu vou, a partir dessa aplicação, poder configurar rotas, que são as URLs lá do Django, mais ou menos, certo? Ele é feito para ser bem simples. Vamos criar aqui um arquivo index.js, eu não sei se eu consigo utilizar aqui, mas enfim, eu vou tentar utilizar aqui o... Eu vou usar do jeito que está lá na documentação. Então eu importo o express, eu posso chamar aqui required express, ele já vai mostrar para você aqui certinho, tá bom? Bom, então esse express é o que a galera lá declarou, que a galera desenvolveu a turma lá do próprio express. Agora eu posso criar uma aplicação express, de acordo com o que está lá na documentação. Estou só seguindo lá a documentação. E não estou usando TypeScript aqui ainda, vocês estão vendo, né? Agora eu quero configurar uma rota bem básica, né? A rota barra, né? Que dê um hello, um retorno de alguma coisa aqui para a gente. Então vamos lá. Aqui nele a gente tem os métodos. Nessa aplicação, vocês já estudaram lá os métodos. Nós temos o método get, o post, o put e o pet e o delete. Todos esses são métodos HTTP. Então, aqui a gente vai configurar uma rota dizendo, olha, eu quero configurar uma rota que ela é do tipo get. Perfeito, certo? Mas qual é a URI dessa rota, certo? Não, ela é uma rota na raiz do nosso projeto. Não é uma rota barra, não tem nenhum outro. Não é uma rota about, não é uma rota cadastrar. É só uma rota no próprio barra. Beleza. Então, quando alguém acionar o nosso servidor aqui, chamando na raiz do projeto, quem vai lidar com isso? Quem vai lidar com isso? Então a gente precisa cadastrar, estão vendo aí, um handles, um handles, né? E esse handles, para esse path que nós mandamos aqui, nada mais é do que a gente receber essa requisição, certo? Observem aqui, para vocês não ficarem confusos, né? Até com a sintaxe, para eu não achar difícil. Mas isso aqui é uma, observem, isso aqui é uma função em JavaScript, certo? Eu estou declarando. Lembra das funções lambdas lá de Python? Isso aqui é uma função. Então, aqui é a lista de parâmetros da minha função. E essa seta aqui, eu botei assim, igual e o maior que, porque ele fez a ligação, né? E aqui tem o corpo da nossa função. Então, essa função aqui vai ser acionada quando alguém chamar nosso servidor no barra. E o que o framework vai entregar para a gente aqui? Então, ele vai entregar a requisição e o response, certo? Então, ele já vai criar para a gente esses dois objetos, de acordo com a requisição que chegar aqui para a gente. Então, tem um request e um response. Eu vou pressionar a gente aqui, vocês não precisam ficar confusos. Então, cá está. Então, essa função get, que está dentro de app, ela tem dois argumentos que nós estamos passando para ela. Qual é o padrão da URL, né? Está aqui o padrão barra. E quem está lidando com isso, certo? Quem vai lidar com isso. Então, o request vai estar. E o retorno que eu der aqui, né? Quem é que cuida do retorno, né? É o response. Eu nem olhei ali a documentação. Estou confiando aqui que vai dar certo. E eu dou uma resposta aqui, né? Hello Express by Roger Silva. Vamos ver se dá certo. Botando meu nome, às vezes dá sorte. Beleza. Então, é bem simples. Observe como isso é simples e isso está rodando por aí bacana demais. Só sucesso. Feito isso, está aqui, veja só. Cria a função que recebe o request, o response, dá um send de resposta. Mas eu preciso levantar o meu servidor em uma determinada porta, né? Eu preciso botar a minha aplicação para rodar. Para propriamente dita rodar, certo? Então, eu venho aqui e venho aqui, app, listen. Listen é de escutar. Olha, cara, eu quero que você escute aí na porta 3. Qual é a porta que ele sugere a gente aqui? Eu vou seguir a mesma porta. Essa porta, a porta 3.000. Beleza. Essa porta é a porta que você vai botar no navegador, né? Se você botar 80, você nem precisa botar dois pontos ou alguma coisa. Mas, geralmente, no seu computador está rodando alguma coisa na porta 80. E aqui, a mesma coisa. Eu posso só botar esse listen aqui na porta 80, que ele já vai rodar. Mas, eu posso botar uma função aqui também. Olha, uma funçãozinha. É a array function, certo? Vamos dar essa função aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é chamado de... Arrow array function, não. Arrow function. Arrow function. É assim que se escreve, eu acho. Arrow function, que é a função seta, tá bom? E aqui, você pode dar um consolezinho, só para mostrar que a aplicação está no ar. Aí, você bota app running. Bota em inglês, né? Front. Está aqui a nossa aplicação. Então, aqui a gente pode configurar uma série de rotas. Uma série de rotas. Deixa eu botar aqui de novo. As rotas. Beleza. Get, post, delete todas elas. Como é que faz para rodar aqui agora? Acho que é só chamar o Node, né? Node e o nome da nossa aplicação e é para dar certo. Deixa eu olhar aqui. Se der errado, a gente faz tudo para dar certo. Então, Node.index.js foi o nome que eu dei aqui para a nossa, né? Vamos ver o que vai acontecer. Já dei o app running, né? De cara, já dei o app running. Como é que eu tenho certeza que isso está funcionando, né? Então, eu venho aqui no navegador, pego uma nova aba. É no meu computador. É local host. E a porta é a 3.000, né? Rota barra. Quando eu pressiono aqui, olha. Nossa aplicação está rodando de forma extremamente simples. Foi fácil levantar um servidor. Tá bom? Então, não tem o que fazer. Está muito tranquilo, certo? No próximo vídeo, vou gravar mais um vídeo aqui. No próximo vídeo, eu vou botar aqui uma rota para cada um dos quatro métodos principais. E vou abrir aqui um insomnia. E mostrar como fazer requisições aqui com insomnia ou com postman. O postman também é um cliente. Postman. Para essas nossas rotas, tá? E assim eu vou conseguir pedir para que vocês façam uma aplicaçãozinha simples aqui com o Express, tá bom? Por enquanto, sem JavaScript, TypeScript. Na próxima semana, a gente já muda para ele. No próximo vídeo, é um microvídeo. Rapidinho. Só mostrar as rotas para cada um deles. E como a gente chama rotas que não sejam somente rotas GET, né? Porque via navegador, eu só consigo chamar rotas GET. Eu acho que só consigo chamar... O que a gente manda aqui é só do tipo GET, tá bom? Próximo vídeo. Próximo vídeo.